Eu não estava esperando! Não esperava! Parabéns! Gente, eu ganhei um saco! Pode subir ali no primeiro. Aí, seu milho branco! Parabéns! Como você se sente? Como você se sente tão metida? 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 É, combina! Porque normalmente quando eu ir pro podre é pra estar com o seu arrogante. Então eu me sinto... Eu tô surpresa! Você imaginou que ia ter dado tanto match? Nunca! É ruim, né? Mas fazendo as contas, hoje realmente o quarto fundo do mar tem mais pessoas. Então vai que, né? Às vezes até quem não era do fundo do mar te... É, te amou, né? Você consegue falar aqui quem você acha que te deu match? Eu acho que o Fredão me deu match. Eu acho que a Sarinha me deu match. Vai dizer se eu tô errado, pelo amor de Deus. Mas o Fredão e a Sarinha tá certo. Eu acho que a Márvila me deu match. Eu acho que o Black me deu match. Acabou. Já acabou? Já foi? Não, foram os quatro. Eu acertei os quatro total. Então eu acertei. Porque em mim vive uma bruxa. É verdade. Mas essa não tava difícil. Viva em você e na Márvila também. Márvila é bruxa do horário. Márvila é bruxa do horário. E do bate e volta. E do bate e volta. Eu acho que eu ganhei. Fala, fala a hora. Chuta, 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 chuta. Vai, vai, vai. Ai, gente. Nove, trinta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito. É sério. É sério. Não é brincadeira. Não, vai pra lá. Desculpa, obrigada. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos pra próxima categoria. Que é a categoria que eu acho forte e muito pesada. Que eu acho que você pode botar um silenciar. Mas a gente tem a categoria unfollow. É tão forte e pesada, né, gente? Às vezes não quer ser... Só que você não... Você não se identifica com conteúdo. Mas você pode silenciar, brother. Unfollow é pesado. E aí, quem vocês acham que levou mais placa de unfollow aqui dentre vocês? Nossa, de repente todo mundo ficou em silêncio, né? Cristian, você acha que foi você? É, todo mundo é super legal, Donato. Eu, Aline e Amanda, a gente também não participou dessa... Passou. Você saiu ontem. É, graças a Deus. Olha só, o fogo no saquinho... É, você só levou votos. Você levou. Ah, você chegou e não é na final. Você não botou em ninguém, mas botaram em você. É, então... Então, quem foi o campeão ou a campeã da categoria... Unfollow. Unfollow. Uma salva de palmas para a Larissa! Ah, esse não é tão legal, né? Então, não é... Ele dá. Eu vou falar com alegria, né? Mas ganhou, né? Vai lá pro primeiro lugar. É a alegria que apresentou. Eu acho que é o campeão. O que você acha, Larissa, que te fez tomar unfollow? Tem quantos? Três. Três unfollows? Eu não sei. Deve ser porque eu hablo mesmo, né? Eu ganhei hoje o troféu Habla mesmo. Acho que deve ser isso. E tudo bem. Ganhei um saco. Mais um pra coleção de prêmios aqui do BBB. Você imagina quem possa ter te dado? Quem pode ter me dado? Tipo assim, alguém que se identificava com você, mas aí de repente a amizade já não ficou tão legal? É, porque unfollow já seguia e parou de seguir, né? É, tipo, deixou de seguir a pessoa, né? Se decepcionou. Não nas redes. Tem que ser bad. Não sei quem pode ter dado. Três? Não precisa tão de ajuda. A gente tá em clima de alegria. Paz, né? Muito obrigado, Larissa. Vamos pra próxima categoria. Pode levar seu troféu. Oi? Quer que fale? Óbvio, gente. Não. Ué, vocês que tem que dizer, porque a gente também não lembra, né, Bruna? Ah, eu não sei, né? Quem foi? Quem vocês acham? Alguém lembra de ter dado um follow na Larissa? Eu não lembro. Você deu um follow na Larissa? Eu dei um follow na Larissa. Mas ela tava brincando. Não tava brincando, não. Domi, quem mais deu um follow na Larissa? De repente, todo mundo desmemoriado, né? Ela não esqueceu. Todo mundo esqueceu. Você deu um follow nela ontem, que você falou pra ela sair da casa. Nossa! Vamos esclarecer essa polêmica logo. Eu tava mandando a tradução, mandando eu calar e ela mandando eu sair. Meu Deus, que isso? Gente, vocês viram isso? Você dá patada nos outros. Desculpa, tá, Larissa? Eu nem lembrava disso, pelo amor de Deus. Eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava disso. Ele querendo causar discórdia, hein, Ana? É. Tô fora. Vamos pra próxima categoria, que é? Fake News. Deixa eu pegar o saquinho. Quem era o mais falso ou a mais falsa dentro da casa? É, a gente sempre chamou assim essa parte da característica, né? Ai, quem era muito falso ou falsa, contava uma mentirinha aqui, outra ali, inventava umas coisas e aí depois não era bem assim, né? Quem será que ganhou? Alguém tem algum palpite? É a vez do Alface! E eu? Fala, quem você acha que ganhou o Alface? Fake News. Rapaz, quem ganhou o Fake News? Tocco! Sabonetou! Sabonetou! Lindo! 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 Acho que a Paulinha. A Paulinha, pode ser. Paulinha ganhou o Fake News? Sim, porque ela ficou do leve trás dos quadros do Christian. Gente! Pode ser que sim. Não, errou. Temos um empate, na verdade. Oxi! Fiquei com medo. A gente tem um empate, mas não é do primeiro lugar, né? Oxi! Ah, não? Mas tem um critério de desempate. É, tem um empate, mas é um critério de desempate que é justo. Então vamos dar logo a versão final? Tá. Vamos dar a versão final, então, e depois a gente explica. Tá. Tá, tá. Justo. Quem empatou? Então, com três votos, nós temos no pódio de primeiro lugar, Bruna. Uau! Cadê as palmas? E empatada com três votos também, Key! Aeee! Mas, enquanto a Key se aproxima, eu vou explicar o seguinte, como é que a gente usou de critério de desempate, tá? Desfile seu look. Aeee, Key! Tava com saudade. Isso! Muito bem! Pode subir aqui. Podem dividir o pódio. Ó, o que que a gente fez, né? Acontece! Que legal! Acontece! Então, a parada é a seguinte, como é que a gente dividiu quem ganhou? A gente vai dar o prêmio pra Key, porque a Key ficou menos tempo na casa e ganhou mais do que você. Tudo bem. Tá? Eu tô com prazer. Você aceita. Uma salva de palmas pra nossa Key! Key, você acha que você foi fake news? Ah, eu sei lá. Nem lembro. Faz quanto tempo que eu não entro na casa. Não consigo lembrar de tudo que aconteceu lá. Não dá pra lembrar mesmo. Mas o que a galera fala, pode ser. Pode ser? Bota o dedo na cara deles, cara! Você sabe quem pode ter te dado? Quantos votos? Não, porque, vou falar pra você, nem eu lembro o que eu dei pra cada um. De verdade. Não consigo lembrar. Mas, se alguém quiser falar também, tá tranquilo. Alguém vai assumir ou vocês vão se pegar na saída? Olha, tem gente na porta aqui dos estúdios Globo pra gravar, tá? Então, beleza. Olha a cara. Vocês não lembram, né? Não lembro. Eu também não lembro. É muita gente. Não, eu também tenho tanto tempo. Mas é bom que a gente tem gravado. Solta o vídeo. Brincadeira. Não, gente. Que horror. Obrigado, Kei. Valeu. Não, tem gravado mesmo. Tá no Globoplay. Valeu. Se livrou, hein, Bruninha? Se livrou. Eu sempre considerei tanto. Ah, três. Três. Tá ótimo. Agora a próxima categoria, meu amigo. Eu quero ver quem ganhou. Muito difícil. Muito difícil. Não. Eu acho que teve um empate, de repente. Se tiver empate, é mentira. Contaram errado. Palestrinha. Palestrinha. . Ah lá, viu? Como acharam que teve alfa... Alface. Empate. Com sete votos, o alface. Não! Te espereço para o alface! Parabéns do Alface. Parabéns do Alface. Parabéns do Alface! Intriguei. Intriguei. Olha, mas lá no programa, né Clara? Você tá vendo o que que ganhou? Apresento? Então... Alface! Olha isso no programa. Olha, mostrou o visual. Deu um chute ali no... Fala, rapaz, fala, fala, fala. Vocês aprenderam que a bolacha, a derivação da palavra bolacha, é de mim, porra. Bola, biscoito redondo, no chá, bolacha, porra. Essa foi a boa mentira que você entendeu. Deixa ele falar, deixa ele falar. Fala, fala, fala. Fala demais. Então, você começou da mama, em primeiro jogo, mano, a gente era parceiro. A gente era parceiro na mesma cama, a gente jogou discórdia, não. Saca a roupa! É a vez do avance! É a vez do avance! Sabe aquela história, fez a fama, deita na cama? A Aline me puxa, na segunda semana, joguei a discórdia, e a gente era amigo, porra, mesmo quarto. Deserto, porra, uma vez deserto. Agora é culpa minha, que tu fala demais. Toma! Planta faz isso, Planta faz isso. Agora vai começar. Você poderia vir com carinho, não. Assista aqui. Bom carinho, né? Fala muito. Eu cheguei. Fala demais. Fala demais. Fala demais. Fala demais. É tão bom ver a diferença de vocês. Fala demais. Quem vem e fala assim, eu não me lembro de nada. Eu não lembro nem o que eu fiz. O Alface só vai que fala, na segunda semana. Anímite. Tá guardado aqui, pô. E até volta uma vez, eu ia levar você. Acabou. Acabou.